Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Virou minha concentração até meu alazão, não consegui tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Virou minha concentração até meu alazão, não consegui tomar Mas no final da disputa eu pensando nela, vi a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pôs ganhar Vai numa disputa não dói, dói a chance com morena Por causa dessa dor que me ditói, eu não bati essa senha Pra ir numa disputa não dói, dói a chance com morena Por causa dessa dor que me ditói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Virou minha concentração até meu alazão, não consegui tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Virou minha concentração até meu alazão, não consegui tomar Mas no final da disputa eu pensando nela, vi a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pôs ganhar Caí numa disputa não dói, dói a chance com morena Por causa dessa dor que me ditói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói a chance com morena Por causa dessa dor que me ditói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você Eu perdi você, perdi você